Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Imprevistos acontecem, não é verdade? De vez em quando um eletrodoméstico quebra, surge um evento de última hora e logo aparece um gasto que não estava previsto. Normalmente é nessa hora que a gente pega o cartão para pagar a conta. É assim na casa da gente e agora também nas escolas públicas de todo o país. Para ajudar as escolas a lidar com esses imprevistos do dia a dia, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação libera recursos por meio do cartão Programa Dinheiro Direto na Escola, o PDDE. Mais de 50 mil escolas já contam com a novidade e a meta é que o cartão chegue a todas as escolas públicas do país. O repórter Pablo Mundin foi a uma escola aqui de Brasília para saber como esse dinheiro faz diferença no dia a dia da instituição de ensino. Depois de anos esperando, finalmente essa escola fundamental da rede pública de Brasília comprou novos ventiladores para salas de aula. O produto foi adquirido com recursos repassados pelo governo federal. Feliz, a diretora sabe como é importante ter recursos para usar na escola em benefício dos alunos e professores. São demandas imediatas, né? Então nós colocamos os ventiladores nas salas de aula, mais um ventilador porque já tínhamos colocado um anteriormente e para as crianças e para os professores é um alívio. Assim como essa escola, outras milhares da rede pública de educação básica e privadas de educação especial, mantidas por entidades sem fins lucrativos de todo o Brasil, também vão receber recursos suplementares do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Através de um cartão de débito, como este, do programa Dinheiro Direto na Escola, as instituições de ensino podem realizar melhorias em infraestrutura física e na área pedagógica, como a compra de ventiladores, a troca de lâmpadas e aquisição de material didático. A autonomia pode utilizar em todos os reparos, em pequenas aquisições, ela só não pode utilizar o recurso em itens que outros programas cobrem. Por exemplo, não pode comprar alimentação, porque nós já temos o programa de alimentação, não pode comprar livro, nós já temos o programa de livro. E por meio do cartão, as escolas podem realizar pagamentos, transferências eletrônicas, emitir ordens de pagamento, fazer saques e retirar extratos nos terminais de autoatendimento do Banco do Brasil. Os recursos do programa ficam automaticamente aplicados na poupança, ou seja, têm rendimentos e podem ser resgatados automaticamente. As escolas não podem usar o cartão para fazer compras por telefone, na internet ou no exterior, e o limite para transações comerciais, como saques, é de R$ 800,00 por dia, R$ 2.000,00 por mês. Nós conseguimos colocar quase 50 mil escolas dentro do cartão. Então, hoje, nós temos um universo de 144 mil escolas, dentro dessas 144 mil, tem um universo que está localizado na área rural. Por enquanto, nós só estamos atendendo as escolas da área urbana, nós queremos atingir a marca de 100%, 100% escolas operacionalizando com cartão. Tudo o que o professor precisa dentro de sala de aula para complementar o trabalho, a grande maioria a gente consegue comprar com a verba. E atenção, as instituições de ensino devem enviar a prestação de contas dos gastos com o cartão PDDE para as prefeituras, que vão ser as responsáveis por verificar a regularidade dos gastos e fazer o envio dos dados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Essa prestação de contas é necessária para continuar recebendo o benefício. Aumentar a parceria entre governos, setor produtivo e universidades no desenvolvimento da tecnologia brasileira. Esse é o objetivo de um encontro realizado em Brasília, que reuniu também representantes de outros países no compartilhamento de experiências internacionais. Os grandes projetos de tecnologia e inovação desenvolvidos no Brasil contam com a cooperação internacional. É o caso do estaleiro de fabricação de submarinos no porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O nosso desafio é gerar aqui conhecimento e também aproveitar conhecimento de outros países, com investimento, com cadência, com planejamento. E para se tornar autossuficiente em tecnologia e inovação, o Brasil quer aumentar a parceria entre governo, empresas e pesquisadores. Para isso, procura conhecer como essa cooperação é feita em outros países. Representantes da Suíça, Alemanha, México, Japão e Índia apresentaram suas experiências neste evento em Brasília. Para esta integrante do governo suíço, o Brasil tem capacidade de se tornar uma potência tecnológica. O governo suíço tem somente cinco escritórios da Swissnex no mundo. Um dos cinco fica aqui no Brasil, com sede no Rio de Janeiro e em Outpost, em São Paulo. Isso quer dizer que o governo suíço vê muito potencial no Brasil. Um dos desafios do Brasil é investir mais em pesquisa e desenvolvimento, que hoje é de 1,2% do produto interno bruto. Já nos países ricos, esse percentual chega a 2% do PIB. Outra medida é conscientizar as empresas sobre a importância da pesquisa e inovação, para que o setor privado invista mais e transforme conhecimentos em novos produtos. Estamos hoje com 60% público, 40% privado e precisamos inverter isso. A Embrapi já inverteu isso nos projetos que ela financia. 40% nosso e 60% das empresas. E vamos agora falar sobre saúde. A campanha de vacinação contra a gripe continua até o dia 15 de junho, próxima sexta-feira. A expectativa é que mais de 54 milhões de pessoas sejam vacinadas. E atenção, a vacina é segura e protege contra três tipos de vírus que mais circulam no hemisfério sul. Quem conta mais para a gente é a repórter Gabriela Noronha. A vacina contra a gripe está disponível na rede pública de saúde e é direcionada a públicos específicos, aqueles com maior risco ao agravamento de doenças respiratórias. Podem vacinar crianças de seis meses a cinco anos incompletos, idosos acima de 60 anos, trabalhadores de saúde, professores, gestantes, mulheres que tiveram filho há até 45 dias, indígenas e pessoas privadas de liberdade. Segundo especialistas, a vacina contra a gripe é segura e protege contra os três subtipos do vírus que mais circularam no hemisfério sul no último ano, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. A vacina é extremamente segura, tem 99% de eficácia. Ela é feita com fragmento de vírus, ela não é feita com vírus vivo, né? Então isso também a torna bem mais segura. Para Marilene, não há motivo para deixar as crianças desprotegidas. Ela trouxe o neto, Miguel, de um ano e três meses, para receber a vacina. Para ela, a prevenção é fundamental. Eu acho que é para a prevenção mesmo, né? Porque a gente vê tantos casos que acontecem de crianças já até ter morrido com isso, né? Então eu acho essencial a prevenção. A prevenção também é muito importante para Walter. Aos 61 anos, ele sabe que os idosos estão mais propícios a sofrer complicações pela doença e não deixa de se vacinar todo ano. Principalmente na minha idade, a gente tem que prevenir porque é rapidinho para estar no hospital internado. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.